oi sou juliana zamar do blog sonho de home office.com hoje vim trazer uma novidade pra vocês é o desafio 3k em 30 dias mas o que é esse desafio esse desafio é um curso online voltado a ensinar você a fazer vendas tá o foco deste curso é te ensinar a fazer vendas a proposta é você vender três mil reais no prazo em até 30 dias o diferencial desse curso é que o faruque vai ensinar você a trabalhar apenas com o facebook tá você não vai precisar ter uma estrutura montada você que é afiliado no caso você não vai precisar ter blog ter lista de e-mails né ter toda aquela estrutura necessária para fazer as vendas é você vai trabalhar apenas nos grupos do facebook tá ele vai te ensinar essa técnica ele vai te ensinar a se relacionar com as pessoas e no prazo de até 30 dias você vai vender em média 3 mil reais esse curso também não é só para quem é afiliado esse curso é voltado para a venda de produtos físicos produtos digitais ou para venda de serviços tá você não vai precisar fazer fazer anúncios pagos gastar nada você vai apenas aprender a se relacionar a encontrar os grupos certos você vai aprender a trabalhar tanto faz com perfil ou com fanpage mas ele vai te ensinar de repente até começar um perfil novo só para isso só para essa para aplicar essa técnica que ele vai ensinar você vai conhecer os principais gatilhos mentais através do que você consegue se comunicar diretamente com a parte do cérebro responsável pelo processo de compra então isso faz a diferença esse é um curso que está constante atualização o teu acesso ao curso é vitalício ele acabou de ser todo reformulado ele está na versão 2.0 ele está cheio de novidades aí então eu recomendo esse curso para quem quer realmente pôr a mão na massa porque como você não tem gasto em dinheiro para fazer esses anúncios você vai ter ali um gasto teu de comprometimento você tem que ter um tempo hábil para fazer o que ele te propõe tá não adianta fazer o curso depois falar não funcionou você tem que colocar em prática ele é trabalhoso você precisa de um tempinho hábil para colocar em prática tudo que ele te ensinar o curso oferece um suporte tá sete dias por semana tem um grupo fechado do facebook você vai só para os alunos né e tem dentro da área de membros também tem o contato lá e o faruque ele responde super rápido o suporte é excelente tem também uma garantia de sete dias para você comprar conhecer o curso se você vê que não é para você você pode pedir o dinheiro de volta e ter o né ter o teu reembolso super simples e realmente funciona tá bom esse curso ele tá tá realizando transformação assim na vida de muitas pessoas transformando mesmo então por isso que eu tô indicando e um pouco difícil explicar assim a estrutura do curso porque ele é um curso totalmente prático não tem muita teoria ele é muito prático então farão que vai te ensinando você já vai fazendo né colocando em prática fique comigo até o final do vídeo que vou te mostrar os meus bônus caso você resolva adquirir esse curso através do meu link tá eu vou oferecendo alguns bônus bem especiais vale a pena você conhecer eu vou mostrar pra você agora a página de vendas que mostra toda a proposta do curso porque eu quero mostrar uma coisa especial que tem lá dentro é fique comigo você já vai ver então aqui estamos dentro da tela do meu computador eu estou na página de vendas do desafio 3k eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do do vídeo tá aqui abaixo na descrição é só clicar e você vai vir para essa página aqui então aqui o faruque ele mostra um vídeozinho é contando um pouquinho da vida dele né como tudo aconteceu e mostra a proposta do curso descendo aqui tem duas entrevistas com ele tá explica um pouquinho sobre marketing digital mais para quem está no ramo de afiliados aqui começa a falar sobre o que é o desafio 3k que é um curso 100% online ensina a vender pelo facebook mesmo que você não tenha o produto interessante desse curso até para você que quer começar com afiliado porque ele vai te mostrar vai ter vou fazer um outro vídeo mostrando o curso por dentro mas ele vai te ensinar a começar a vender como afiliado tá você entrar nas plataformas se cadastrar e tal então para você que quer começar com afiliado não tem aquela estrutura de blog nada para você e também interessante esse curso que você já vai aprender isso então ele mostra que a proposta vender 3 mil de forma descomplicada utilizando somente o facebook tá sem gastar com anúncios ou ferramentas caras para quem é recomendado você vai se relacionar virtualmente com as pessoas interessadas vai mostrar o que você tem a vender através das estratégias de persuasão e gerar as primeiras vendas na internet o risco é zero já que você tem sete dias de garantia para solicitar o seu investimento de volta para quem é para quem quer começar a trabalhar ainda não possui muito conhecimento nem recursos financeiros você não precisa de site nem ferramentas caras apenas acesso à internet e seu facebook você pode trabalhar com produtos físicos serviços ou infoprodutos desafio 3k se adapta a praticamente todos os nichos de mercado isso que é interessante então se você vende velas se você vende sabonetes se você vende artesanato né se você fabrica alguma coisa se você revende então é pra você se você vende um serviço é pra você se você é afiliado vendo infoprodutos é pra você tá vamos descendo aqui aqui vai falar sobre o conteúdo do curso tá toda essa preparação primeiro segundo passo o nicho produto terceiro passo a criação do perfil você vai criar um novo perfil só pra isso o quarto passo escolhendo os grupos o quinto passo é o relacionamento né cérebro humano gatilhos mentais em primeiro nível tipos de publicação tá 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 visão além do alcance sexto passo oferta e as vendas aqui você vai aprender a introdução a oferta os administradores dos grupos a oferta irresistível ea chamada pra ação tá aqui você tem alguns depoimentos de quem fez e tá adorando o curso já tá tendo resultados tá então você vai poder ver aqui que eu que é verídico que realmente funciona tá transformando a vida de muita gente mas o mais interessante de tudo é aqui embaixo quer degustar parte do conteúdo fique à vontade o faru que ele disponibilizou três vídeos aqui embaixo de dentro do curso tá é conteúdo de dentro do curso então você vai assistir aqui aqui a visão global um videozinho de vão ver quantos minutos nove minutos aqui é um vídeo mais sobre o funcionamento do cérebro eu assisti os três vídeos achei muito interessante eu achei que só com esses três vídeos aqui tem muitas sacadas que você já pode pegar e e começar a colocar em prática e ver a diferença tá então aqui esses três vídeos são de dentro do curso então aproveite vem aqui nessa página e deguste né de uma espiadinha nesses vídeos aqui tire proveito aqui as principais dúvidas mais aqui para baixo né o que você precisa o que você não precisa algumas perguntas frequentes que é interessante você dar uma lida e e aqui o valor do curso é muito barato pelo que ele te passa e pelo pelo que te propõe pelos resultados que você vai adquirir tá pelo conhecimento que você vai adquirir pelos resultados que você vai ter ao colocar isso em prática e se puder compre o curso tá e você vai receber os meus bônus adesivos deixa eu mostrar para vocês aqui o que seria um ebook organizando o home office não é necessariamente para home office mas para você organizar o seu escritório tá adesivos para identificar de identificação para organizar o seu home office são adesivos para você fazer aqui no livro vai ensinar você organizar e você vai receber os adesivos para fazer a sua organização mais um ebook que se chama títulos matadores para postagens ou anúncios são 87 fórmulas poderosas para você preencher são títulos assim que são garantidos tá que às vezes 90% da tua venda tá em você saber fazer e saber colocar no teu anúncio um título adequado e o bônus 4 acessa o meu grupo secreto do facebook tá legal mas você tem que para você receber esses quatro bônus você precisa se certificar que está fazendo a compra através do meu link eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o meu link para vocês entrarem nessa página aqui conhecerem toda a proposta e se vocês acharem interessante faça a compra mas eu não tenho 19 e 19,19 por mês então assista um vídeo meu onde eu mostro aqui no youtube mesmo onde eu mostro para você como que eu fiz para comprar um curso de graça como eu fiz para conseguir dinheiro para pagar o meu curso tá você pode fazer da mesma maneira e você vai pagar sem sentir na verdade sem tirar nada do teu bolso descubra como que eu fiz tá espero que você tenha gostado desse vídeo se você comprar esse curso eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito vai ver os resultados já nas primeiras semanas veja os depoimentos de quem comprou tá e qualquer dúvida deixe um comentário aqui abaixo passe um e mail se puder se puder inscreva-se no canal obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.